A Câmara Federal realizou um simpósio para discutir alternativas de desenvolvimento para a Amazônia. Na ocasião, o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, falou sobre a exploração de potássio em Altazes, distante 113 quilômetros de Manaus, na qual avalia como uma forte opção de atividade econômica para o Estado. O vice-presidente destacou que já há uma empresa pronta para iniciar a exploração do minério, mas que aguarda liberação, no caso, licenciamento ambiental. Mourão também falou sobre infraestrutura, como a interligação das BRs 163 e 210 para integrar o Estado do Amapá. Possibilidade de obra na BR 319 não foi abordada. Quanto à exploração da Silvinita, parlamentares da Assembleia Legislativa se posicionaram sobre o tema. O deputado Adjuto Afonso avalia como positiva a declaração do vice-presidente, já que o Estado precisa de outras alternativas econômicas. Todos nós sabemos o quanto nós temos de minérios importantes aqui no nosso subsolo. E a dificuldade realmente da exploração é investimento. Nós precisamos dessa reserva e aqui no município de Altase, Nova Olinda, tem uma grande reserva, há mais de 10 anos que se fala nessa exploração, mas quando chega no investimento não tem. Já o deputado Serafim Correa pondera que é preciso investir em outros setores antes de pensar em explorar o potássio na região. Tem que primeiro o governo federal fazer uma subestação em Itacoatiara de rebaixamento, abaixamento do leão de Tucuruí e aí fazer um cabo aquático de 120 quilômetros até onde está a área de potássio para gerar energia e tendo energia haverá investimento. Não tendo energia não haverá investimento. Esse é o grande impasse.